O terceiro passepante da tarde de hoje, o corinthiano finalmente no ar, hein? O que você aprontou, velho? Na praia? Filha do Mel? Não, aqui pra você. Eu vou pegar a câmera. Mas você posou no mar? Não, não é nada. Mas tem que cruzar ele. Ele vinha pra cá. Dizia que você tinha pousado no mar e... Não, não. O cara é essa, assustado aí, cara. A torcida... Eu posso. Eu posso. Faz uma rola aí. Eu posso agora você. Filha de Sinacro. Já subimos. Olha o termói, termói. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E ela vai derivar pra cá, hein? Se eu pudesse mudar ela. Da primeira. Pegou. Boa hora, hein? É, foi da hora, parada. Já me deteído, caras. É, caras. Podia mesmo, não. Se você tirando o baia, eu gastei R$ 70,00. Que é perigo de meu brinco prestado ainda. Cheguei dele não. Fui duro. Desbatou a gasolina. E emprestou sem conta ainda. Falou, sei quanto, vocês são, não viam não. Aí eu gastei R$ 70,00. Não tem conta ainda, porque não tem conflito no bolso ainda. Bom, mas a gente tá... Espetal, hein? Tá acertando ela aqui, né? É, maluco!